Oito meses após a morte do marido, mulher descobre a linda surpresa que ele deixou. Confira! Mas antes, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todos os nossos vídeos. Vamos lá? O americano Jim Goley estava com problemas na visão, nos músculos, no coração e etc. Ele foi ao médico e depois dos exames, a triste notícia chegou à família. Ele foi diagnosticado com um grande câncer no cérebro e a única coisa a fazer era aproveitar o fim de sua vida, que não duraria muito tempo. Sua esposa, Shelly Goley, apesar de muito triste, ficou ao lado dele o todo tempo. Infelizmente, o homem faleceu alguns meses depois. Shelly sentia muita saudade de tudo que viveram, principalmente no dia dos namorados. Nessa data, Shelly recebeu um buquê de flores que tinha como remetente o nome de seu marido, mesmo depois de oito meses de sua morte. Após receber o buquê, ela ligou na floricultura para saber o que havia acontecido. O dono da loja explicou que quando seu marido estava doente, ele fez um plano para que eles enviassem o buquê de flores à sua esposa todos os anos no dia dos namorados. Shelly ficou encantada com seu marido e em suas redes sociais contou o que ele era e sempre será perfeito para ela. O que achou dessa surpresa? Conta pra gente nos comentários! Obrigado pelo seu like, inscrição e ativação do sininho. Continue acompanhando o nosso canal! Tchau!